O galo de dois vizinhos viajou a Campo Mourão para enfrentar o time da casa na partida de ida das quartas da Série Ouro. Com bola rolando, chances para as duas equipes, mas o time da casa abriu o placar somente no último segundo do primeiro tempo. Após uma cobrança de escanteio, Dudu mandou para o fundo do gol, 1 a 0 na primeira etapa. Na segunda, o time sudoestino correu atrás do prejuízo e chegou ao empate com Vitinho, faltando 7 para o final. Menos de um minuto depois, Levia aproveitou uma falha da defesa, driblou o goleiro e marcou o segundo. O terceiro do galo chegou faltando 1,50 para o final. Luquinha, em velocidade, venceu o goleiro linha e balançou a rede. Final, Galo 3, Campo Mourão 1. Com a vitória, o time do vizinhense joga pelo empate na volta sábado em dois vizinhos.